Hoje, já vamos fazer aqui a matéria, hoje é sexta-feira, eu falei aqui há pouco na intervenção Cicredi, que amanhã é o Dia Internacional do Cooperativismo. Cicredi, na nossa região, vai promover uma série, uma programação especial. No Balneário Camboriú, vai ser na Praça Almirante Itamandaré. Ó, eu não sei se ele tá vindo aqui com a cadernetinha pra me dar nota, se eu passei de ano no Faial ou não, viu Cléo Léo? Hein? O que você acha, Cléo? Recebo aqui, com muita satisfação, de novo, pra gente conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o Dia Internacional do Cooperativismo, o professor Andrade tá aqui. Boa noite. Rodrigo Escobar tá aqui. Boa noite, Grau. Tudo bom, querido? Tudo bem? Tudo bem. Prazer em revê-los, viu? Prazer é nosso. Essa, 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 vamos trocar uma ideia nós aqui. Esses logo eu achei interessante, achei bacana. Deixa eu só apresentar, José Domingos de Andrade. O presidente se crede Vale Litoral, que aliás foi meu teacher na minha época de estudante, não faz muito tempo. O gerente se crede da unidade do Balneário Camboriú, Rodrigo Escobar. Gente que coopera cresce, é isso mesmo, professor? É claro que cresce, rapaz. Olha você, como cresceu. Tô grandinho, né? Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo bem. Olha, obrigado pela possibilidade de a gente estar novamente nesse programa importante aqui, comunicando alguma coisa de importante também pra comunidade, né? E hoje eu sou professor em cooperativismo. Cooperativismo, é verdade. Sou mais professor de inglês agora. É verdade. Do you speaking, né? Como é aquela história? Eu moro ali no Rio Pequeno, em Camboriú. Professor, amanhã é o dia internacional. É amanhã, é. Amanhã é o dia internacional do cooperativismo. Eu tenho algumas, sempre que a gente fala aqui sobre as cooperativas, às vezes eu vou a Luiz Alves, tem algumas cooperativas na minha terra, enfim, e a gente fala muito sobre essas questões, né? Pra participar, por exemplo, da questão se crede, é fácil ou não? É muito fácil. É? É uma empresa de pessoas, Tigrão. É diferente das outras empresas que são empresas financeiras de capital. O sistema cooperativo é um sistema de pessoas. Então é fácil, é democrático, livre pra entrar, pra sair, participação, envolvimento da comunidade, preocupação com a comunidade. Então é muito fácil fazer parte do cooperativismo. E hoje, diga-se de passagem no mundo, é uma das formas até de distribuição justa da renda das pessoas. Porque você participa, você, além do rendimento normal, você participa do bolo, vamos colocar assim. No final de cada exercício, o que sobrou à empresa, como é uma empresa sem fins lucrativos, no final do exercício, o que sobrou tem que devolver pros seus associados. Essa, acho que desde o início do mês nós vamos fazendo uma campanha sobre poupança. Exato, exato. Nós dizemos ali que não se crede nas cooperativas, a poupança é melhor e você sabe que é verdade. É porque nos outros sistemas a poupança rende já um preço, um valor estipulado nacionalmente. Não se crede a mesma coisa, porque é tudo igual. Só que, como esta renda gerou lucro para a cooperativa, quem vai usufruir? Os associados. Essa é a grande vantagem. Bacana. Rodrigo, qual vai ser a ação especial que nós anunciamos aqui? Aliás, deixa eu mandar um abraço. É Larissa, né? Larissa. Mandar um abraço a Larissa, que sempre me abastece com as informações, se crede. Obrigado, Larissa. Bom final de semana. Amanhã é o dia de cooperar, das 13 às 17 horas. É uma ação especial na Praça Almirante Tamandaré. Prazer em revê-la, amigo. Exatamente, Tigrão. É um prazer estar novamente aqui no seu programa. E quero mandar meus cumprimentos a todos os seus ouvintes, telespectadores. E reforçar o convite que você vem fazendo ao longo da semana sobre o dia C. Que acontece amanhã, dia 2 de julho, que é uma data muito especial, que é comemorado o Dia Internacional do Cooperativismo. Então, esse dia C é um dia de comemorar todas as ações sociais que a gente faz ao longo do ano. E não poderia ser diferente com uma grande ação. Então, a gente escolheu a Praça Almirante Tamandaré, onde a partir das 13 horas teremos uma programação bem bacana. E até quero aproveitar aqui o espaço e agradecer os apoiadores desse evento, porque o Cicred, ele está organizando. Mas a gente tem muitos apoiadores que, de bate e pronto, ao ser convidados, já aceitaram a proposta e estão nos apoiando em tudo que a gente está precisando. Então, quero fazer um agradecimento especial ao SESC, que vai estar lá presente, à CDL, Câmara de Dirigentes Logistas, ao Instituto Mix, ao CVV, aqui de Balneário Camboriú também, à Rede Feminina de Combate ao Câncer, à ASAPREV, que é a Sessão dos Aposentados de Balneário Camboriú, à Cibalque, a Sessão Comercial de Balneário Camboriú e Camboriú, à Univale e ao Grupo Reviva de Companhia de Artes e ao Professor de Dança Mário Café. Então, esses são os nossos apoiadores e pela quantidade de apoiadores, você já pode imaginar a quantidade de programação que vai ter amanhã, né, Tigrão? Perfeito. O convite para que as pessoas participem, né? O público aí, a partir das 13 horas... Todos, vai ser tudo gratuito, a gente vai ter muitas atividades, até vou... Por favor, eu queria... Vou dizer que algumas atividades a gente vai ter, Tigrão. Então, a gente vai ter lá para a criançada, piscina de bolinha, cama elástica, chute-gol, poupé-bolim, jogos de mesa, brincadeira, jogos, alguns jogos educacionais, com dicas de saúde bucal, orientação de saúde geral para a população, também do câncer de mama e colo do útero, aferição de pressão arterial, massagem... Opa! O cara está meio... Está meio... Né, Egra? Esse foi um dos pontos de destaque, todo mundo está gostando. A gente fala que vai ter massagem, todo mundo gosta. Para relaxar um pouquinho, né? Olha para a mulherada, esmaltação de unhas... Deixa eu ver, Cléo. Olha aqui, aproveita amanhã, Cléo. Design de sobrancelha, Tigrão. Deixa eu ver. Está bem. Está bem, está bem. População quiser saber como está seu nome, o senhor comentou antes sobre o SPC, então a gente vai ter consulta do SPC gratuita para quem quiser amanhã, através do CDL, também. Parte social também, distribuição de mudas de árvores nativas e frutíferas. Além de roda de capoeira, apresentação de dança do ventre, música gauchesca, samba, aula de zumba, que todo mundo gosta também, interagir. Que legal. Aula de flashback. Esse tempo teve uma zumba lá no Ariribá, aula de zumba. Flashback é conosco, né, Cléo? Da minha época, da tua não, da minha. Bacana, Cléo. Todas essas ações amanhã de graça a partir da uma hora. Todas essas ações a partir da uma hora, totalmente gratuitas, só chegar na praça lá e aproveitar. Bacana. Eu estou olhando o meu reloginho, eu só esqueci de registrar a presença. Apresenta a presença, professor. O Arão é o novo diretor executivo da Cicrede Vale Litoral. Arão. Arão João da Silva Neto. Olha o tamanho do menino. Isso é nome de artista, né? E como cresceu esse menino? Cicrede, né, meu filho? Gente que coopera, cresce. Tá bom? Seja bem-vindo, Arão. Seja bem-vindo. Vou ter um prazer, uma hora dessas, para a gente conversar, trocar uma ideia. Eu sei que vai ter ações também, daqui a um pouquinho eu vou fazer essa matéria, lá em Porto Belo também. Uma ação especial também do Cicrede, em toda a nossa região, na realidade, né? De atuação do Cicrede, né? Na verdade, o dia C, como é um dia de comemoração nacional, então vão ter 1.500 ações no Brasil todo, Tigrão. 1.500 ações. 1.500 ações, praticamente ao mesmo tempo, eles estão no mesmo dia, né? E toda a nossa cooperativa aqui, que é a Vale Litoral, nas 13 unidades que a gente tem, vão ter ações pontuais. Perfeito. Rodrigo, deixa eu aproveitar o nosso Cicrede no Balneário Camboriú, na Avenida do Estado. Avenida do Estado, próximo à Praça das Bandeiras. Praça das Bandeiras, tá. Isso. E segunda-feira, ó, leva só a poupança Cicrede aqui, ó. Fala com o Rodrigo, com o Arão, toda a equipe aí, tá certo? O mestre coordena tudo, né, Rodrigo? Não é fácil, né? É o seu pai de todos. É o pai de todos, sem dúvida alguma. Rodrigo Escobar, gerente Cicrede, unidade do Balneário Camboriú. Rodrigo, um final de semana abençoado, de muita saúde. Parabéns mais uma vez pela atuação, pessoal do Cicrede, enfim, sempre à disposição, Rodrigo. Fica com Deus aí. Obrigado, hein, tchau. Obrigado, viu? Aqui, deixa eu fazer agora. José Domingos de Andrade, presidente de Cicrede, Vale Litoral. Sempre é um prazer revê-lo. Você sabe que a gente tem uma admiração muito grande, né? Aliás, eu sempre digo aqui, né, que a gente fala. Eu sempre falo assim, na época sua de professor, eu lembro dos meus primeiros professores, que vocês sempre foram responsáveis por uma parte da vida da gente. Na nossa sequência, essa é uma realidade. Cumprimos a nossa obrigação, Sônia. Obrigado. Arão, seja bem-vindo, tá? Obrigado. Coopera, viu? Pode ter certeza. Obrigado, gente.